Só pra te provar Perdi o rumo, eu já parei de respirar Agora seis e meia da manhã, partindo rumo a São Paulo Gravação do CD Mateus Costa Mateus 25 tá chegando, hein? Beijo, simbora Ficando no aeroporto de Goiânia Simbora agora parte do São Paulo Juninho, Jumelo, Rio Grande Vem lá Vou ter que morrer de novo Só pra te provar Acabando de chegar aqui no Moste, aqui em São Paulo Vamos lá E pronto, agora tem Mateus Costa começando a gravar o novo disco Beijo, tamo chegando, hein? A equipe é nossa Sinceramente eu não tenho certeza Que você seja só pra te provar Comentíssim Comentíssimo Tchau, tchau.